que seja de marca, se você não tiver autorização do dono da marca. Essa é uma questão importante, tá? Ah, eu quero importar um produto da Victoria's Secret, que é de sonho de consumo, né? Todo pequeno empresário quer importar a Victoria's Secret. Você pode importar? Pode. Só que você tem que ter autorização do dono. Quem que é o dono da marca? Eu vou usar uma marca de um terceiro, eu não posso chegar num distribuidor no exterior, comprar e trazer o produto. Isso é pirataria de marca. Isso não é um problema sério. Pode até pegar na alfândega, ou pode não pegar na alfândega, pode passar. Mas se passou, você começou a recomercializar o produto no Brasil, você pode ter uma ação judicial por uso indivíduo da marca, que muitas vezes tem um exclusivo comercial aqui no Brasil.